Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. A partir de agora, funcionários e utentes dos serviços públicos e privados do país que não estiverem vacinados não vão poder aceder a esses espaços. É que já está em vigor a resolução do Governo que requer a apresentação do certificado Covid, cartão de vacinação ou teste PCR ou de antigênio negativo válido a cada 14 dias para funcionários que tenham contato direto com o público. Informações científicas sobre a Covid-19 mudam todos os dias. O que se sabe por agora é que, para além das medidas de higiene e uso de máscaras faciais, a arma mais eficaz para combater a propagação do vírus é a vacina. Retomar a normalidade só com a vacinação massiva da população e o Governo deu hoje mais um passo nesse sentido com a aprovação de uma nova resolução. A partir de agora, o acesso e atendimento nos serviços públicos e privados do país passam a reger-se por novas regras. O Governo decidiu aprovar a exigência da apresentação de teste PCR ou de antigênio negativo válido a cada 14 dias ou do certificado Covid de vacinação aos trabalhadores e prestadores de serviços públicos e privados que efetuam o atendimento público ou que tenham contato direto com o público, bem assim como aos que com eles partilham espaços de uso comum e meios de transporte de serviço enquanto medida de proteção da saúde pública. A exigência da apresentação do resultado do teste ou do certificado de Covid de vacinação obviamente tem a natureza provisória e entende-se como necessária para se assegurar um elevado nível de proteção comunitária. A luz do princípio da precaução em saúde pública deve ser reavaliada permanentemente consoante a natureza do risco para a vida ou para a saúde e o tipo de informação necessária para clarificar a incerteza científica. O Ministro da Administração Interna elenca os destinatários desta nova medida. A apresentação do resultado do teste negativo ou do certificado Covid da vacinação é, portanto, exigida aos trabalhadores e prestadores dos serviços públicos e privados da saúde, da educação, cultura, desporto, transportes, sejam marítimos, aéreos ou terrestres, do setor bancário, portuário, aeroportuário, hoteleiro, de restauração, comércio, indústria e serviços que efetuam atendimento público, como eu disse, ou que tenham contato direto com o público, assim como aos trabalhadores que com eles partilham espaços de uso comum e meios de transporte de serviços. É exigida também a professores, auxiliares de educação e colaboradores dos subsistemas de ensino básico, secundário e superior, bem assim como aos trabalhadores e prestadores de serviços e visitantes de instituições de cumprimento de penas ou de medidas restritivas de liberdade, de lares e centros de idosos, creches, monitores de ensino pré-escolar e de outros serviços de cuidados a crianças, a pessoas com doenças crónicas e pessoas com deficiências. É exigida também aos alunos das escolas secundárias e universidades, com idade igual ou superior aos 18 anos de idade e ainda exigida aos condutores dos transportes públicos de passageiros, designadamente de táxis e autocarros. O governante acrescenta que os funcionários públicos podem ser dispensados durante um período de trabalho para se vacinarem, apresentando o devido comprovativo e apela aos privados a criarem as mesmas condições para os seus colaboradores. A aplicação da resolução salvaguarda alguns casos em que, por motivos de força maior, a pessoa ainda não se vacinou, mas Paulo Rocha deixa claro que a medida é para cumprir e que a fiscalização será rigorosa. Não se vai obrigar diretamente ninguém e nem forçar ninguém a se vacinar. Agora, por uma questão de proteção da saúde pública coletiva, existem medidas que se podem impor e que estão a ser impostas designadamente no âmbito desta resolução, que tem a ver, por exemplo, com o impedimento de contato direto com o público ou de atendimento ao público. Chegando num extremo até de se poder negar o acesso a instalações físicas, a serviços. Existe já uma equipa de fiscalização que é conjunta, Polícia e Gai Proteção Civil, e a fiscalização tem estado a decorrer, designadamente com a exigência do certificado de vacinação. Em relação aos condutores, facilidade da mesma maneira, através das operações que as autoridades vão fazendo no quatidiano, exigem do certificado de vacinação. As medidas constantes da nova resolução já estão em vigor e duram enquanto vigorar o estado de contingência e a incerteza científica em relação à Covid-19.